Música Isso daí é beat de fatality mano, tá ligado? Que eu peguei na emenda Segue a vida na casa porra Caralho É o SK porra Já é menor, mas eu faço free Agora eu vou provando mano Essa é a verdade Nós dois é MC, tá aqui batalhando independente De qualquer coisa representar a comunidade Mas o que nós tá fazendo E não mano, agora você vai provar Do seu veneno Ai minha rima é caótica, tu é MC Vou resumir, você é o Merda caótica, vou te falar Que eu chego aqui desse jeito Tá ligado mano, com todo respeito Agora eu te mato no tapa Tô tipo curupira mandando um walk É maçã na vanessa da mata Você não é MC, você não encaixar no beat Você rimou a mesma coisa, então tira do repeat Porra, isso é hack mano Você não sabe fazer o verso Não é insano, eu não sei fazer verso Tá ligado mano que eu sou Meus amigos já fazem o show e tu não sabe mandar um speed flow Não sabe mandar nada então não fica nessa Porque meu flow é tipo bala de meiota e já te atravessa Sou disco, vai tomar no cu Eu faço verso mano, eu falo pra tu Não é speed flow mano, é a verdade Sai da batalha de rima cosplay do spinart Ai na moral meu mano, você não é quente Você tem que me ofender Porque na ideologia não bate de frente Agora eu te deixo no chão Porque você é um MC bem fraco E fica só na ilusão Nada a ver então anima a plateia Não ganho na ideologia, mentira Eu converso no papo então é a ideia Porra, pega a visão aliado Isso é verso mano, é derivado Ai, se liga nesse papo que eu vou mandar pra tu Se você mandar a ideia eu sou a Pink Dink Du Eu mando esse rap mano, agora eu flutuo Você é muito fraco, você rima, não é tu Ele é Pink Dink Du Falou da infância mano, eu falo pra tu Mano no verso mano, eu mando tomar no cu Tu é fraco, é a infância então tu é o Caio Ai na moral meu mano, tu falou que eu sou o Caio Toda hora ele fala, porra eu to mal do... Ahn, uma vacilação parceiro Agora eu chego desse jeito, eu faço rap por amor E você só faz por dinheiro É isso, licença aí Rostão Primeiro round daquele jeitão Família lembrando o que? Rostão e Leal Bolinha vermelha Chulispock, bolinha preta Aberta a votação família 1 a 0 pro time vermelho Ei jurados, o que que vocês me dizem? 3, 2, 1 1 a 0 Solta Didi Artuzan É oito Oito versos tá ligado né meu mano? Sabe que na rima você toma tapa Falaram até esse papo que chuler vai vira chulapa Não vira chulapa, não vira chulé Sabe que agora a rima aqui vai no pé Você vem rimando mano, você não sabe nada Pra me ganhar você precisa de axé Só que na verdade mano, olha a métrica Que o chuler traz aí na roda Não é serginho chulapa, é serginho grosso Meu rimando é altas horas Papo é reto né mano, a ideia aqui tá beleza A referência que eu vou trazer no mano Falando a terra da TV brasileira É TV brasileira, cê sabe que agora a rima não surgiu Se você é o Serginho Gros, mas cê tá fudido Eu sou o MV Bill Olha só mano, cê sabe que agora Essa é a rima referência que não engana Pode ir lá, faz o programa que eu te destruo no teu próprio programa Só que tem uma diferença entre o MV Bill e você no princípio Porque ele ficou conhecido, é o soldado de morto, soldado condomínio Papo é reto né mano, escuta aqui na picadilha Tu é aquele cara sustentado pela família Nada a ver mano, sabe que agora tá ferrado eu vou te falar Sabe na base que agora meu mano a hora que eu sempre vou improvisar Eu vou improvisar mano, soldado do morro, sabe não se classifica Você não é o soldado do morro, leal na batalha é o soldado que fica Só que na verdade olha só o talento nos freestyles Se você é o soldado que fica, agora é o resgate do soldado Ryan Com certeza mano, o papo é filme de ação e eu tô improvisando Então tenta sair da minha mira que o Julio na tua frente é o snap americano É, pode até ser o resgate do soldado Ryan Hoje você vai bater com o carro, velozes e furiosos Tu morre, eu te chamo de Brian Olha a diferença, rimando as palavras encaixo no beat Na hora da rima, você não tem ideia, por isso é limite Olha a ideia que eu trago, fazendo o meu improviso Tu falou que ele morreu, só de tu citar o nome do cara ele tá vivo Papo é reto, escuta agora essa é minha dica Tu sabe que o cara morre, mas a ideia dele sempre fica É isso meus amigos, daquele jeitão, tá me entendendo? Lembrando o que? Leal Bolinha vermelha Chule bolinha preta Aberto coma, votação nos comentários Deu chule? Bolinha vermelha Vou perguntar pro jurado Vou perguntar pro jurado Ei jurado Em 3, 2, 1 Deu vermelho? Deu vermelho? Vermelho deu Leal 2 a 1 Foi, tá ligado? Então Leal e Rustão Na final Se ligou? Daquele jeitão Gratidão Valeu Chule aí Valeu Spock aí Vocês são pica Tem muita coisa pra nós curtir, tá ligado? Na nossa favela É muita arte Nós vai juntar tudo E não separar ninguém, tá ligado? É nós por nós Tchau